Olá pessoal, Paulo Aquino. Vou dar uma dica para vocês trocarem o teclado do notebook Sem Toshiba. Esse aqui é o IS1412. Gente, o notebookzinho muito bonzinho, tá? Eu coloquei Wi-Fi 5G. Se vocês precisarem, eu tenho Wi-Fi 5G para ele. Fica R$ 55,00 Wi-Fi 5G. Ó, muito rápido. Ó, muito rápido. Ó, tá com Windows 8, processador 6600, 4GB de memória. Bem rápido. Ó, 4GB de memória com todo esse monte de vídeo aberto aqui. Só consome, só consome 2GB de memória, ó. Processador tá em 54% com tudo isso aqui aberto, ó. Então vale a pena, viu? Notebookzinho muito bonzinho, tá? Esse processador 6600 tá ótimo. Eu tentei um outro aí, mas ele não aceitou não. Então tá ótimo. Vamos trocar o processador? Vamos trocar o teclado? É muito fácil. Então tá, é só nós desligarmos. Tirar um parafusinho atrás, que o teclado tem um parafusinho. Ó, aqui tem um parafusinho. Tá escrito aqui, ó, KB, Keyboard. Então é teclado. Então é só tirar esse parafusinho, tá? Muito fácil. Ó, pessoal, eu faço com coisas bem simples, tá? Que qualquer pessoa pode fazer, tá? Eu não vou pegar minhas ferramentas, porque aí vocês não vão ter minhas ferramentas. Então você vai fazer igual eu, ó. Qualquer objeto com a pontinha coisa, você pega com cuidado aqui, ó. Em cima da tecla INS, perto do pause, tem uma travinha. Aqui no F10 tem outra. O F6 tem outra. E F1 tem outra. Só tirar aqui, ó, o INS tem uma travinha. É só empurrar para dentro. Ó, aí você pega alguma coisa e você põe em cima aqui para ele travar. Aqui também tem uma trava. Então a gente pega e destrava aqui, ó. Ó, é um pouco duro, então você espera um pouquinho aqui. Aí a gente vem aqui, ó, em cima do F10 também solta. Aí aqui em cima do F6. E aqui tem que soltar também. Esse aqui que tá difícil, ó. O F10 não soltou. E aqui o F, ó, o F6. Agora, ó, ele faz uma ondinha. Agora ele vai sair daqui fácil, ó. Desencaixou aqui. Agora pronto. Aqui é o F1. Pronto. Desencaixou. Tá uma balançadinha e tal. Para tirar aqui, tem duas travinhas. Você puxa para o lado da sua barriga. Aqui você puxa para o lado da barriga. Marca sempre aqui a linha que está. Para você colocar exatamente no lugar certo, ó. Ela sai. Pronto. O teclado é esse aqui. Só tem uma travinha. Tá? Se tiver ferrugem aqui, ó. Pega uma tintinha, passa. Porque essa ferrugem passa para dentro do... Da CPU, tá? Então tem que passar algum produto aqui. Então para colocar, ó. Você vai comprar o teclado. É só pôr no Mercado Livre. IS-1412. É muito fácil de achar ele. E aí você... Para colocar, você tem que destravar ele aqui. Na hora que você estiver empurrando a trava, vai empurrar para dentro. Então você puxa ela de novo. Então encaixa, ela entra perfeita. Desencaixa, destrava. Dado que ela normalmente entra no lugar errado. Ó. Ela tem que entrar por cima, não por baixo. Tem umas que entram por baixo. Essa aqui entra por cima. Ó. Ó. A gente destrava. Senão a gente pensa... Ó. Ela entrou. Você vê que ela tem uma marca e ela vai totalmente para dentro. Aí você trava de um lado, trava do outro. Quando você aperta um lado, o outro solta. Aí você aperta um lado, põe o dedo e aperta o outro lado. Só isso, pessoal. Encaixa aqui. Trava aqui. Trava aqui. Trava aqui. Põe o parafuso de trás. Só isso, pessoal. Muito fácil. Tchau. 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 Tchau.